Salve galera, mano, como é que vocês estão? Tá todo mundo suave? Bom, tava terminando de editar um vídeo aqui rapaziada e ouvi um barulho de moto chegando aqui em casa Mano, tô até sim boné, porque eu tava aqui de boa, aqui no meu cantinho, editando meu vídeo, ouvindo um som E ouvi um barulho de moto aqui perto de casa E eu acho que é um amigo meu que tá chegando aí, por quê? Porque ele comprou uma moto nova, mano, comprou uma moto nova e ele falou Quero passar aí pra te mostrar E eu acho que ele já chegou Vamos ver Olha lá, tô falando que ele tava chegando Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Eita Tô descendo, hein Espera aí que eu tô descendo, hein Me espera aí, hein Tô descendo, hein Caraca Que visita boa, hein, mano Que visita boa, aí sim E aí, como é que você tá? Bom? Da hora Motora nova Motora nova? Olha aí, ganha um novo Caraca Caraca, você é louco aí, rapaziada Lançou qual? Lançou logo aquela que a gente tava falando todas as vezes, mano Vamos pôr na garagem? Tá mal sol aqui fora Tá mal lua Nossa, você é louco, rapaziada Tá derretendo Pus o pé aqui fora, já tá como? Derretendo, mano Não tem como Olha isso Olha o barulho dessa moto, mano Caraca Aí sim, hein Olha o Blue O Blue é da hora que ele não tem medo de moto, mano Pois é, mano É da hora Quando eu fico em choque Quando eu pego a moto, acelero aqui na rua Ele sai correndo atrás de mim e vai embora, mano Né, Bublu? Olha a moto do Thiagão Que da hora, Bublu Aí, rapaziada A famosa, né A famosa Não vou nem falar o nome Só vou mostrar pra vocês aqui, ó Cê é louco Olha isso aqui, ó RSV4, mano Cê é louco Mano, de novo, parabéns Parabéns, mano Que louco, mano Que louco Olha a nave Thiagão tava um tempão já sem moto Cês tão... Sem moto não, né Tava com o bisorinho lá, né Mas não tava andando muito Agora ele lançou a que ele queria, rapaziada Agora ele vai começar a voltar pro rolê com a gente, mano Vamos todo mundo aí sair Eu ainda não peguei a minha nova Mas por enquanto Tem a F800 aqui pra salvar o rolê, rapaziada Eu sei que ela tá na rifa Por isso que eu não tô querendo usar muito ela Mas o Thiagão pegou a moto nova, mano Não tem como, não tem como Tem que sair, né Tem que sair Você ainda tá me devendo... Você ainda tá me devendo aquele rolê, hein Vamos, vamos, vamos Na hora que você pegar a nova Esquece Aquele rolê é monstro Esquece É isso, rapaziada Na hora que eu pegar a nova, mano Cê é louco Aí vai ficar pequeno pra essa moto aqui Porque... Tô prometendo pra vocês, mano Vai vir um foguetão Que vocês não vão entender nada, mano De verdade, rapaziada Mas é isso aí Falando dessa moto aqui, mano É uma aprilha RSV4 Akrapovic Full, né Ui, já vem nela, mano É estoque da moto Dessa versão, Pecker Top Já tem, ó Já tem aqui, ó Umas peças de carbono na moto Rapaziada Muito louca aqui A lateral também é O Thiagão falou que vai colocar Mais algumas outras peças de carbono Quer pintar a roda de outra cor Tá com flash também, né Tá com flash nesse U Aham Mano, a moto tá completa, rapaziada Mano, a moto é monstra Monstra mesmo E eu ainda não vi andando na rua, né Não vi andando na rua Vocês viram que eu fiz um vídeo esses dias Com a aprilha do Marcão lá De Miami lá Dei uma acelerada com ela A moto é monstra Essa daqui Vamos ver, vamos ver Por do lado da F800 Não vai ter pra F800, né Mas quando eu comprar a minha nova Eu prometo pra vocês Que vai ter um peguinha com ele E, mano, esquece Não vai dar pra ele não Tenho certeza Vou me trocar, então Aproveitar que ainda não tá chovendo Calma aí Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês O céu aqui Aproveitar que ainda não tá chovendo Rapaziada Porque, mano Tá ficando escuro o céu Sério Lá já tá escurão Aqui ainda tá bom Mas vamos aproveitar, né Senão não vai dar tempo Vamos, não tá lentão Tô querendo vencer Não tá lentão Deixa eu ver o pelo Pra dar um rolê Fechou, então Fechou Então vamos que vamos, rapaziada Motinho tá na garagem Só vai ser o tempo de eu me trocar E a gente vai partir pro rolê Beleza? Já deixa o like aí no vídeo Aí, mano Você que não é inscrito Já se inscreve no canal também E você que já é inscrito Mano, valeu mesmo por fortalecer Rapaziada Tamo juntão Vamos que vamos Que é nóis Bom, vamos lá, né Já abasteci A gente tá indo lá na casa do Brunão Que o Thiago vai Dar uma lavada na moto nova Vai dar uma encerada Só que olha o tempo Como é que tá pra lá Espero muito Muito, muito Que a gente não tome chuva Rapaziada Como ele vem agora de kickshifter Todo paquitão Todo malandrão Todo malandrão de kickshifter agora É, essa moto é bonita, hein rapaziada Essas peças de carbono na moto, mano Fica muito louco É esportivona, né Animal, mano Essa rabeta dessa moto É a mais animal de todas Não merece nem placa essa rabeta, mano É muito top Jeff 800 não dá, mano Treme tudo Essa roda gigante aqui na frente Tá maluco 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 Vamos lá. Tá mó ventaninha aqui, mano. Olha isso. A poeira aqui tá levantando. Vai cair mó chuva. Tá me ferrado. Não é por nada não, mas eu acho que a F800 da PAU na F19, viu? Vou mandar esse vídeo pros moleques e eles vão ver. Bom, chegando lá no Brunão, eu volto com vocês. É, rapaziada, acabamos de chegar aqui no Brunão. E eu acho que essa chuva vai sair fora. Eu acho que ela não vai chover. Eu acho que ela não vai cair, rapaziada. Acho que ela vai ajudar a gente. E a gente consiga chegar sem chuva. Salve, Brunão. Bom? Bom. É, rapaziada, chegamos aqui. É, Lucas, amaltando demais, mano. Tentava pegar, ela não tinha como. Pegava, entrava na curva. O Tiagão falou que ela faz sozinha, né, Tiagão? Sem picar ela, fiquei sozinha. É, Denise. Tá feliz com o brinquedo novo? Caralho. Da hora. Parabéns. Você viu? Eu nem vou mostrar aqui, rapaziada, como é que tá essa placa aqui, ó. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que o DMV tá fechado, que é o Detran daqui. Então ele deu um jeitinho ali na placa dele. Mostra a placa ou não, Brunão? Melhor não. Esses maluqueiros da Zona Leste, viu, mano? É, rapaziada, ó. Olha isso. Dá nem pra ver, viado. Para, o bagulho fica bonitinho. Ficou bonitinho? É isso, chegamos aqui. 100 mil por hora. Ninguém vê nada, né? É isso, chegamos aqui. Acho que a gente vai dar uma lavada, vai dar uma encerada, vai deixar as motos um brinco, rapaziada. E é isso aí, mano. Brigadão aí todo mundo que acompanhou o canal, todo mundo que acompanhou esse vídeo. Você que já é inscrito, você é zica, você é brabo demais. Você que ainda não é inscrito, mano, faz um favor aí, vai aqui embaixo, se inscreve, deixa seu like. E, rapaziada, vamos fazer um favor? Vamos todo mundo deixar um comentário. Pensa numa letra e comenta. Qualquer coisa que você comentar já vai me ajudar, porque aí o YouTube vai entender que meu vídeo é legal e vai recomendar para bastante gente. Então me fortalece aí deixando um comentário. Vamos comentar, comentar, comentar cada vez mais. Quem comentar mais no vídeo, mano, eu vou lá no Instagram, eu vou pedir WhatsApp, eu vou trocar uma ideia, vou chamar no pessoal, porque você vai estar representando demais comigo, beleza? Tamo juntão, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve, é nóis. Beijo pra vocês e fui! Tchau, tchau, tchau.